Promover uma cultura de paz não depõe de só do poder público, não é só combatendo a violência e a guerra que vamos construir um mundo de mais harmonia. Essa sensação de tranquilidade deve começar em nós mesmos, quando a gente faz opção por uma vida menos estressante, menos barulhenta. E os métodos são muitos. Pode ser uma terapia, uma sessão de Tai Chi Chuan, o recolhimento para rezar. Enfim, cada um pode criar uma alternativa diferente. Esse é um dos assuntos da nova série especial do Jornal Zangadeiro, Cultura de Paz. Veja na reportagem de Julião Júnior. A paz invadiu o meu coração. A paz. O ano era 1961. Quando veio morar aqui, Estrigas conta que Fortaleza ainda era apacata. Nem parecia essa de hoje, violenta e sem tempo para a vida. Quem chega a este recanto tem a sensação de que o tempo não passou. Cada pedaço desse chão tem sua marca. Quase tudo por aqui foi plantado por ele e a esposa. O clima é úmido, agradável e o aroma exala o odor da tranquilidade, que só é quebrada de meia em meia hora, quando o trem anuncia que está por vir. Esse barulho vem de meia em meia hora, né? É, de meia em meia hora. Agora é um barulho que vem e que passa. E quando ele vem, ele traz um certo despertar que a gente pode aproveitar para pensar no que o trem leva, nas pessoas que vão, no destino dessas pessoas, no relacionamento dessas pessoas com a vida. Tem gente que não pode viver em um recanto tranquilo como o de estrigas, mas busca silenciar os barulhos internos e trazer serenidade para a vida assim, com movimentos lentos e coordenados, que utilizam a totalidade do corpo em um equilíbrio mental e físico. O sistema nervoso central se estabiliza, consequentemente, vão ter uma tranquilidade, uma paz e um ótimo combate ao anti-estresse, né? Para o estresse. Conceição é maçoterapeuta. Suas mãos cuidam de gente cheia de tensões. Mas para fazer um bom trabalho, o cuidador também precisa ser cuidado. Aqui também a gente aprende muito a respiração, a meditação. Então, com isso, as outras pessoas observam nossas atitudes. É com isso que eu acho que a gente vai despertar a paz em todos, né? Nos vendo nossas atitudes. Por muitos anos, Fernandes viveu o corre-corre da vida de um representante comercial. Hoje em dia, ele é aposentado e descobriu no Tai Chi Chuan um jeito mais simples para superar as pressões do dia a dia. A saúde, o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional e outras coisas que nos ajudam no dia a dia a gente viver nesse mundo que nós estamos hoje. Se não tivermos essa tranquilidade, essa calma necessária, fica difícil até a gente suportar essas pressões de tanta violência, tanta covardia que a gente vê por aí fora. Bem-estar e conforto espiritual é o que também procura quem participa de uma terapia comunitária. Aqui, os males do corpo são deixados de lado. O foco principal são os males da alma, que causam sofrimento. Quando a pessoa está num canto que ele fala, ele desabafa, ele joga na certeza daquilo, não virar fofoca, ele se sinta altamente seguro e ele começa a conseguir as suas energias para a caminhada da vida. Este grupo se reúne semanalmente no Projeto 4 Varas, no Pirambu. A fonte do tratamento está na troca de experiências e em escutar o que o outro tem a dizer. Muitas vezes, o problema que parecia ser tão grande, passa a ser visto com os olhos da tranquilidade. A terapia comunitária calma mais, ela tranquiliza, ela faz com que a gente se valorize mais, que tenha mais autoestima, que saiba contornar os problemas, não só os nossos próprios problemas, como também da comunidade e, consequentemente, da própria família. Na simplicidade da vida, é possível obter valores únicos. É necessário olhar um pouco mais para si e também observar o que de bom existe em nossa volta. Lembra do estrigas, naquele pedaço tranquilo de terra? Lá foi possível perceber que o que demonstramos ser com o nosso exterior depende diretamente daquilo que produzimos no nosso interior. Em meio a oliveiras, pitombeiras, pau-brasil e engazeiras, surge a imponência do baobá, plantado há mais de 40 anos por estrigas, quando ainda era muda. Essa planta pode viver por mais de mil anos e o que potencializa esse crescimento é a força da seiva que corre por dentro dela. Se nós trouxermos esse sentimento para o ser humano, a paz pode ser o potencializador do crescimento. Ela é partilha de alimentação, ela é partilha de desenvolvimento. É preciso exercitar a paz para chegar a uma paz maior. A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão Da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós